Mas o Hamilton, ele é um cara que tem muitos fãs no Brasil, ele é um cara que desde... Eu entrevistei o Hamilton pela primeira vez, ele tinha 13 anos, e o sonho dele era correr na Fórmula 1, e estava saindo do kart, e ele já falava do Ayrton Senna naquela época, o capacete dele já era pintado com as cores do Ayrton Senna, então ele sempre homenageia o Senna, e é claro, isso criou uma enorme legião de fãs do Hamilton aqui no Brasil. Não bastasse isso, a gente acabou de ver a foto aí do capacete do Hamilton, as atitudes do Hamilton são muito importantes para o esporte, e aí não é falar só de Fórmula 1, acho que extrapola a Fórmula 1, o esporte mundial, o Hamilton hoje é um dos principais nomes, uma das principais vozes de defesa dos direitos humanos, de empunhar bandeiras a favor das minorias, ele correu no Catar com o capacete, com as cores do movimento LGBTQIA+. No Catar, não é em qualquer lugar. Não, num país, Dominique, enfim, é proibido a relação entre pessoas do mesmo sexo, com penas que vão de prisão até pena de morte no Catar, e o Hamilton pegou e colocou, pintou o capacete assim, e ele disse que já vinha pensando nisso há alguns meses, o que ele faria em relação às três últimas corridas do ano, porque na Arábia Saudita, a gente sabe que a Arábia Saudita é uma das maiores infratoras de direitos humanos do mundo, e depois a Abu Dhabi, então, que também, enfim, está ali na lista. E o Hamilton provavelmente ou vai correr com esse mesmíssimo capacete, ou vai fazer alguma outra homenagem, mas ele não vai se calar. É emblemático que um cara com esse capacete tenha vencido a corrida no Catar, acho que é um tapa na cara de quem, lá no Catar, de quem o mundo inteiro defende perseguição, enfim, e se incomoda com o amor entre pessoas do mesmo sexo.